Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco no Salão Nobre do Palácio do Planalto da cerimônia de entrega do Prêmio Direitos Humanos 2011. E a repórter Carla Wattier já está lá no Palácio aguardando o início da cerimônia. Carla, como é que está a movimentação por aí? Bom dia. Bom dia, Adriana. Essa é a décima edição do Prêmio Direitos Humanos. A solenidade vai ser realizada aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto e contará, é claro, com a presença da presidenta Dilma Rousseff e da ministra Maria do Rosário, que é da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, além de autoridades e familiares dos premiados. Esse prêmio é um reconhecimento do governo a pessoas e entidades que se dedicam, que trabalham na defesa e na promoção dos direitos humanos no país. Ao meu lado, eu vou conversar agora com a Creuza Oliveira. Ela é uma das premiadas na categoria Igualdade Racial. Hoje, ela é presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Creuza, conta um pouquinho a sua trajetória, a sua história, como é que foi a sua infância, trabalhando sempre em casa de família. Sim, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade no trabalho doméstico, sendo babaco e dando de outra criança. E na minha adolescência também, a juventude toda, sempre trabalhei no trabalho doméstico, né? Em situação mesmo de desigualdade, de violência diversa, inclusive de questão mesmo de discriminação racial. E na década de 80, a gente começou a se organizar, eu junto com outras colegas trabalhadoras domésticas na Bahia, a gente começou a se organizar para fundar o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Naquela época, não podia ser sindicato, que antes da Constituição de 88, a gente não podia se organizar em sindicato, fundamos o sindicato em 90, 13 de maio de 90, e em 97 nós fundamos a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que hoje a gente tem uma luta a favor da igualdade de direitos, né? E de oportunidade. E aí também agora, em 2011, nós conseguimos a Convenção 189, que foi o governo brasileiro, teve um papel muito importante nessa luta para que a gente conseguisse uma convenção específica para a categoria de trabalhadoras domésticas do mundo inteiro. O Brasil tem se comprometido a ser um dos primeiros países a ratificar essa convenção e, com certeza, esse prêmio é muito importante para a nossa luta, a luta das trabalhadoras domésticas, que dados oficiais do governo federal falam em mais de 7 milhões e 200 mulheres negras que estão nesse mercado de trabalho, né? Quer dizer, é um mercado tão importante que não é valorizado, não tem o reconhecimento que deveria. Com certeza. É uma categoria importante para a sociedade, que contribui com a economia do Brasil e mundial, mas ainda não é visto como uma categoria que faz parte da classe operária e a gente tem lutado e mostrado que somos importantes para a sociedade, né? Então, lutamos contra o trabalho infantil e infantil doméstico, né? E temos tido avanço, sim, importante. Afinal de contas, são mais de 70 anos de organização sindical das trabalhadoras domésticas no Brasil, né? Esse prêmio é um incentivo para que essa luta continue? Com certeza. É um incentivo e também uma divulgação desse trabalho que vem sendo feito e também para o reconhecimento da importância dessa categoria para a sociedade brasileira. Creuza, muito obrigada pela entrevista e parabéns pela premiação. Voltamos ao estúdio, Adriana. Ok, Carla, obrigada. E lembrando que nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. E você pode acompanhar aqui pela NBR ou nos canais NET, SKY, OITV ou Embratel. Ou ainda na sua operadora local. Pela internet, no nosso site ou no site da Presidência da República ou ainda no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.